Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. O 15 Minutos é a nossa sessão semanal, onde a gente fala por 15 minutos apenas, graças a ela, que não vai quebrar hoje, a ampulheta, sobre um tema, e normalmente um tema que um assinante nosso sugere lá no grupo do Facebook. Então, seja nosso assinante, palpite. Mas dê bons palpites, por favor. Isso, bons palpites para pautar a nossa conversa aqui toda semana. E claro que você recebe muito mais conteúdo, porque você tem acesso a textos, vídeos e podcasts especiais exclusivos. Já assistiu o documentário sobre a End One, do basquete de rua, lá na famosa rede de streaming vermelha? Porque vamos fazer um podcast especial para assinantes sobre esse documentário assim que a gente acabar isso aqui. Isso, é o nosso clube do livro, que tem aí a cada bimestre. E fora isso, tem sempre um podcast especial novo, Bofens Play Hard, que a gente responde as perguntas dos assinantes. Mas semanalmente, a gente debate um tema aqui que os assinantes escolhem. Boa. Essa semana, o Murilo pediu para a gente falar sobre o retorno de jogadores que sofreram lesões graves, inspirado no caso aí do Clay Thompson, que essa vez o Clay Thompson vai voltar à forma de 2019. Então, o Clay Thompson sofreu duas lesões, né? O rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho, acho que direito. E depois teve o rompimento do tendão de Aquiles. Duas das lesões mais graves. Voltou, já foi campeão, mas ainda tem essa questão de... É aquele, Clay Thompson? Ele ainda tem essas dúvidas. Vamos discutir esse assunto. Isso, se não for, dá para ser? Ou é sentença de morte? 15 minutos, valendo? Bora. Devagarzinho, aqui aos poucos. Segura em cima, segura embaixo. Coloca aqui para dar contraste. Semiprofissional. Um profissional teria um mordomo segurando a ampulheta para a gente. Na verdade, um profissional estaria fazendo isso enquanto faz malabarismo com fogo, com chamas. Não, aí eu estaria fazendo show no intervalo da NBA junto com a chinesinha. Isso é incrível. Mas estamos gastando tempo de areia, Danilo. Vamos correr. Então, primeiro o contexto do próprio Clay Thompson. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior dele nas finais. É, no finalzinho do jogo 6, da final de 2019 contra o Toronto Raptors. Sofreu uma falta do Danny Green e na queda o joelho dele já era. Ainda voltou a bater os lances livres, mas... Não tinha mais como. Não tinha mais como. E é uma lesão muito complicada, mas que hoje em dia os jogadores voltam normalmente. A atividade, ela só é demorada. O prazo de recuperação tende a ser entre 6 e 9 meses para atletas profissionais. E o Clay Thompson passou uma temporada inteira fora por conta disso. E aí, há poucos dias de voltar para a temporada seguinte, ele acabou rompendo o tendão de aqueles. E foi no dia do draft. Os Warriors estavam super empolgados, porque eles tinham segundo escolher o draft. Mal sabiam que ia dar tudo errado. Clay Thompson ia machucar e eles iam pegar o James Weisman ao invés do Lamelo Ball. Pois é, deu tudo errado. Era para ser um grande dia. Não foi. Ele estava se preparando para voltar para os treinos do Warriors para o começo de temporada. E aí, rompeu. Ele afirma que voltou do ligamento cruzado do joelho rompido cedo demais. Ele disse que ele foi liberado para fazer treino sozinho. Acabou se empolgando e começou a jogar muito 5 contra 5. E, eventualmente, isso foi demais para o tendão dele. É, mas pelas nossas pesquisas e pelo que se disse muito na época dessa lesão e na lesão do Kevin Durant, que é outro que também machucou, rompeu o tendão de Aquiles na mesma série final contra o Toronto Raptors, não tem muito difícil prever e explicar por que o tendão de Aquiles se rompe. É uma coisa ainda meio em aberto, meio misteriosa. É, o que a gente sabe é que é muito mais comum a partir dos 40 anos e entre homens. É raro entre mulheres e em adultos mais jovens. Mas é claro que a gente está falando de esporte de alto rendimento. É, que é a coisa menos saudável que você pode fazer com o seu corpo. Você é um atleta profissional. Você está colocando o seu corpo, obviamente, em risco. E o Cleiton, por ser só um dos vários jogadores que passaram por isso. E aí a gente foi pesquisar, de fato, quantos jogadores voltam depois de sofrer essa lesão e quantos jogadores voltam a jogar em alto nível. E eu encontrei vários estudos diferentes a respeito disso. Mas o mais interessante é um que pegou todos os jogadores que passaram por essa lesão no tendão de Aquiles entre 1970 e 2019. Foram 47 jogadores. 34 deles voltaram a jogar basquete. Ou seja, 72%. Os outros sequer conseguiram retornar. Ou seja, é de fato uma lesão grave. O tempo de recuperação é de quase um ano. E alguns deles, 30% quase, sequer voltam para as quadras. A pesquisa que eu peguei pegava lesões de 88 até 2011. E foi um pouco antes do... O Colby também sofrer essa lesão em 2013. Então foi inspirado por isso que fizeram essa pesquisa. E desses 18 jogadores que se machucaram entre 88 e 2011, 7 não voltaram a jogar. E o legal é que eles fizeram uma pesquisa com esses 18 jogadores. Aliás, com os 11 que voltaram a jogar. O desempenho deles. Então eles pegaram aquele número que é o PR. Que é o P-E-R. Que é um número geral de eficiência. Que soma várias estatísticas. Não o número perfeito. Mas soma o que o cara está produzindo de alguma forma. E a média desses jogadores caiu de 16,1 para 11,69. Então existe uma queda considerável de rendimento. Aí pegaram outros jogadores com características parecidas com os caras que se machucaram. Mesma idade, números parecidos na época que o outro se machucou, etc. Eles também caíram de 16,1 para 15,1. Ou seja, não é só a idade no caso. Mas então, é uma queda de 5 pontos para quem se machucou. Uma queda de 1 ponto para quem está só envelhecendo. Mas o estudo mais moderno que eu encontrei tentou pegar essa questão da idade. E chegou à conclusão de que quem rompe o tendão de Aquiles tem uma queda considerável mesmo em produção e em minutos jogados. Três anos depois da lesão. Então você tem que levar em consideração como ele estaria em produção envelhecido três anos depois. E aí, levando isso em conta, a produção é basicamente idêntica. Então a gente está chegando à conclusão de que se você rompeu o seu tendão de Aquiles, você está há três anos de voltar para a sua normalidade. Só que três anos é tempo demais. É uma carreira na NBA, pelo amor de Deus. Isso envolve consideravelmente uma redução no seu desempenho, porque você já está há três anos mais velho. Não é todo mundo que é o Lebron James que conta a carreira por década. Isso. Geralmente é bem mais curto perder três anos. E é por isso que a gente vê a lista de jogadores que passaram por essa lesão. E todos eles eram de fato mais velhos, porque é uma lesão que tende a acontecer com adultos de mais idade. E todos eles, quando pudessem ter voltado a sua normalidade, já estavam quase fora da NBA. Então, vem comigo para a lista. De Marcos Cousins, que praticamente encerrou a carreira dele, porque quando ele voltou ele já não tinha mais a mesma mobilidade. Já era um jogador pesado, ele tinha vários outros problemas físicos, vamos dizer assim. E para não ser mal educado, digamos que quando ele voltou dos três anos para estar em plena forma física, ele já estava veteraníssimo. O Rudy Gay, que quando voltou a realmente conseguir jogar basquete de alto nível, já não era mais explosivo. Mas aí, provavelmente por causa da idade, não necessariamente por causa do tendão. Wesley Matthews, Brandon Jennings. O Kobe, que só jogou duas temporadas depois do... Com números muito mais baixos. O Kobe era bem claro que... Você viu alguns jogos, aí o Kobe ainda, e no jogo seguinte você falou, não... Não rolou. Não rolou. Anderson Farejão, Chelsea Billups, Mehmet Okur... O Billups acho que tinha 35, né, quando ele sofreu a lesão. Foi quando aconteceu. O Elton Brand, que teve uma carreira inteira de 20 pontos, 10 rebotes, e aí depois do tendão nunca mais voltou. Mas estava prestes a sua aposentagem, estava bem no fim da carreira. Acelerou o fim da carreira. Exato. E por fim, um nome que eu acho muito interessante. O Dominic Wilkins. Porque foi há muitas décadas atrás... Foi no começo dos anos 90. Se não me engano, foi em 92 que ele rompeu o tendão. E ele voltou a jogar em altíssimo nível. Ele virou o exemplo geral que todo mundo queria seguir. Não, se o Wilkins conseguiu, eu vou conseguir. O Duran falou dele, um monte de gente falou dele. Mas a gente viu que era mais exceção que regra, né? Isso, e foi antes da medicina esportiva moderna, antes das novas práticas. Mas, de fato, levou um tempinho aí pra engrenar. Então acho que a gente dá pra falar com alguma tranquilidade que não é mais uma lesão que encerra carreiras, embora possa acontecer, mas... Só é um grande atraso de vida, né? Grande atraso. A gente acostumou a ver jogadores ficarem uma temporada parados, mas quanto mais tempo você puder ficar longe, melhor, já que leva mais ou menos uns três anos pra você voltar aí pro seu ápice. E o grande exemplo disso é o Kevin Duran. Porque o Kevin Duran acabou rompendo também o tendão dele, passou uma temporada parado, poderia ter voltado pros playoffs daquela temporada que ele não jogou. Ele poderia ter voltado pra Bolho. Exato. Porque foi atrasado, né? Por causa da pandemia. E ele decidiu não ir, o Neto não tinha chance de grande coisa. E aí aconteceu que a pandemia acabou comprando tempo pra ele. E aí ele voltou jogando já um basquete de altíssimo nível. Então, hoje em dia, a gente percebe que você não tá correndo necessariamente o risco de romper de novo se você volta antes. Mas você não vai jogar um basquete de alto nível que talvez seja a expectativa. É melhor esperar um pouco mais. O Duran é o caso perfeito, né? Então, a medicina mais avançada pra poder tratar isso. E o tempo que ele conseguiu... Ele foi obrigado, né? Porque talvez tenha a pressão de... Ele foi pro Neto, junto com o Cary Irving. A gente quer ganhar alguma coisa. Vocês não são mais novinhos. Mas ele tava... Ele foi obrigado a esperar mais. E isso ajudou bastante ele. E o Kevin Duran acabou virando o grande garoto propaganda de quais são os tratamentos pra lidar com o tendão rompido hoje em dia. É que foi uma pergunta que a gente fez. Porque a gente decidiu falar sobre esse assunto. E uma parte interessante é isso. Todo mundo dizendo que... Ah, não. Hoje em dia, dá pra voltar a jogar. Hoje em dia, medicina esportiva, blá, blá, blá... É porque a gente viu que 30% não voltavam pras quadras. Mas isso não acontece há muitos anos. É, hoje o pessoal volta. Nem todo mundo 100%. Tem a questão da idade, que a gente acabou de falar. Mas e aí? Por quê? O que mudou na medicina esportiva? O que eles fazem? Eu sei que se você me explicar com detalhes, eu não vou entender. Claro, lembrando que a gente tá fazendo isso tudo sem ser especialista em medicina esportiva. É, mas alguém me explica aí numa matéria de jornal o básico de porquê. E foi bem difícil de achar. Geralmente as matérias tratam isso só do tipo... Ah, não. Hoje em dia é mais tranquilo. Pois é, e o que parece é que hoje o entendimento da medicina esportiva é que você precisa fortalecer os músculos e o tendão imediatamente depois da cirurgia de reconstituição. Antigamente se esperava muito até que a cirurgia cicatrizasse e aí depois você começava a fisioterapia. E aí o que a gente descobriu é que agora a medicina esportiva entende que você tem que começar a fisioterapia 24 horas depois da cirurgia. Então é muito rápido. E já não demora, né? O cara machucou, já não demora muito pra ele fazer a cirurgia. Então já foi, fez, já tá fazendo a recuperação. É, o Kevin Durant começou a mover a perna de maneira... A fazer exercícios em 24 horas. Em 36 horas ele já tava fazendo terapia laser e treinos de resistência. Impressionante. É, muito impressionante. E o que dizem é que fazendo isso você pode reduzir o tempo que um atleta precisa pra voltar a jogar em alto nível. Pra, em vez de três anos, dois anos. Ou seja, volta-se rápido, mas demora-se um pouco pra você voltar à velha forma. E acho que talvez seja isso que aparece de maneira bem clara no Klay Thompson. Estatisticamente, o Klay Thompson passou a arremessar muito mais bolas de sport up. De ficar parado, com os dois pés travados, esperando o passe chegar pra que ele arremessasse. Ele deixou de ser aquele jogador que liderava a NBA em corridas sem a bola para arremesso. Esse aproveitamento dele caiu em bolas em movimento, em direção à cesta. Ele infiltra bem menos do que ele infiltrava antes. Embora a primeira cesta dele, no dia do retorno, tenha sido uma enterrada. Exato. Não é o que a gente vê todo dia, óbvio. Mas ele tá... Ele claramente não é o mesmo. Exato. Embora tenha voltado bem, tenha tido bons jogos, foi importante pro título, foi campeão. Voltou e foi campeão. Quer mais o quê? É incrível. Foi importante, foi titular. Já é uma história de superação, né? Jogou muitos minutos, mas se você olha aquele Klay Thompson da final de 2019 e o Klay Thompson da final de 2022, não é o mesmo. Não é o mesmo e isso aparece não só nos números, mas principalmente no estilo de jogo. O Klay Thompson tá arremessando muito mais bolas de meia distância em que ele enfrenta marcadores. Isso é porque ele não consegue mais sair livre de corta-luz. Então é uma questão de mobilidade reduzida. mais dificuldade em marcar jogadores mais baixos, que era a função dele, né? Geralmente o Curry marcava algum jogador que se movimentava mais sem a bola e quem marcava o armador adversário era o Klay Thompson. Você pega as finais clássicas lá contra o Cavaliers, quem tá marcando o Kyrie Irving é o Klay Thompson. E agora ele tem mais dificuldade. Pois é. Nos playoffs da temporada passada botaram várias vezes ele pra marcar jogadores mais altos. Jogadores no garrafão, estilo quando botam o James Harden. E ela fala, Harden, você não vai correr? Então o Marcos cara pesadão e o Harden até que se vira. E o Klay Thompson tá fazendo a mesma coisa. Acaba mudando a função dele no time, o estilo de jogo dele no ataque e na defesa. Mas dito isso, estamos vendo disparado o melhor mês da carreira do Klay Thompson desde que voltou da lesão. Ele teve um começo de temporada difícil, chegou a ser criticado pelo Charles Barkley na TV americana. Ficou frustradíssimo. Ficou e deu uma entrevista respondendo super emocionado, dizendo tipo, pô, tô treinando que nem um louco, tô me esforçando, não sei quantos anos fazendo isso, fui campeão. Mas eu acho que o Barkley nem tava errado. Talvez não tenha se expressado do melhor jeito possível, mas o que o Barkley disse foi o que a gente disse agora, o mesmo ele não é. E acho que o Klay Thompson tem um pouco de dificuldade também de aceitar essa parte, né? Tipo, nunca mais vou ser aquele. E talvez não, mas o nível era muito alto também. Muito alto. E dá pra ser campeão assim. E talvez ele nunca mais seja aquele jogador porque envelheceu. Porque ele realmente já não tá mais com a idade que tinha quando era o jogador que menos quicava a bola e que mais corria por corta-luzes. Mas, talvez a mobilidade dele volte, parece estar voltando. O que a gente viu nesse último mês é um Klay Thompson muito mais veloz, conseguindo sair mais livre dos corta-luzes e, portanto, tendo arremessos mais livres pra converter. É, o que a gente tá vendo também são carreiras de gente voltando de lesão séria, gente voltando mais rápida de lesão séria e carreiras mais longevas. Ao lado do Klay Thompson tá lá o Steph Curry, que parece que nunca foi melhor fisicamente na vida dele do que essas últimas duas temporadas. Ele tá com 34 anos agora. Ele falou que não se enxerga parando tão cedo. E você vê, ele aguenta tranco, é rápido. Eu acho que o Curry de hoje, fisicamente, é melhor do que o, sei lá, de 2016, quando ele foi MVP. Pois é. E aí, mérito da medicina esportiva. Inclusive, hoje em dia, a medicina consegue medir com muito mais precisão se um jogador tá pronto ou não tá pronto pra entrar em quadro. É isso, é importante, né? Você não depende tanto do depoimento do próprio jogador, né? De ele dizer se tá desconfortável, se não tá, se tá doendo ou não. Tá doendo, ele pode fazer tipo, não dá, tá bom, tá bom assim. E aí? Pois é. Aí o cara acaba voltando antes da hora. No caso do Duran, dizem que a opinião do Duran não foi muito levada em conta. Eles tinham possibilidades de medir com equipamento se o tendão tava preparado ou não. E hoje em dia, o risco de você voltar a romper o ligamento é quase zero. Porque entende-se que o importante é não deixar o tendão esticar. Porque antigamente se esperava ter alguma maleabilidade quando você reconstruía o tendão. E o que se entende hoje na medicina esportiva é que quanto mais grosso o tendão, mais forte ele é, menor as chances de romper. Então os jogadores podem ter, inclusive, mais confiança de voltar pra quadra sem medo de uma nova lesão. Porque o fator psicológico é muito importante. É, o cara tem medo de dar um pique, pular, fazer o que ele fez quando se machucou. Pois é. Então, eu acho que o Clay Thompson tá ficando mais confiante, tá voltando a ter mais mobilidade. Talvez nunca volte a ser o jogador dos anos atrás, porque não é todos os atletas que se mantêm em altíssimo nível quando a idade chega. Mas não vai ser a lesão, provavelmente, que vai atrapalhar ele. Talvez, acabou o tempo aí, né? Talvez comece a virar um pouco menos tabu quando o cara se machuca e fala, não, dá pra voltar. É esquisito, porque você começa a fazer planejamento pro cara voltar depois de um ano, um ano e meio. Mas talvez seja menos tabu na hora de assinar um contrato novo. Não seja só o Kawhi Leonard que assina contrato gigantesco quando tá machucado. Talvez outros jogadores consigam algum contrato mesmo com esse histórico de lesão. E talvez a gente possa ver, a partir de agora, essas lesões mais sérias com intervalos maiores de descanso. É melhor pra jogadores como o Kevin Durant, o Clay Thompson e até o Kawhi Leonard voltarem depois de dois anos parado e terem muito mais chance de não ficar estando em quadra com baixo rendimento. Porque eles começam a se questionar, a gente fica questionando se eles valem ou não valem, se eles vão voltar a ser aquilo que eram antes da lesão. Talvez seja melhor que eles tenham o tempo deles, depois de dois anos volta, joga no mesmo nível de antes e aí ninguém percebe que acabou se lesionando. É o meio que aconteceu com as lesões de joelho, né? Eu até peguei o dado aqui que tem um estudo de... Dois estudantes de Stanford sobre lesões de ligamento cruzado anterior na NBA desde 1980. Eles descobriram o que acontece com 2,7% dos jogadores desse tipo de lesão. Parece pouco, mas como é muito jogador, é muita gente, né? É. E que, em geral, não há diferença de performance após a lesão. Eles pegaram várias estatísticas que medem eficiência, compararam com jogadores da mesma idade ou com a própria carreira do cara antes. Em geral, é uma bela de uma pausa, às vezes uma temporada inteira que você perde, mas volta e volta a ser esse jogador. Então é muito inconveniente, às vezes é na hora errada, tipo o Jamal Murray quando o Nuggets está perto de ir lá brigar pelo título, mas o Jamal Murray já está começando a esquentar de novo. Então quem sabe no futuro o tendão de Aquiles vai ser igual o ligamento do joelho. É chato, demora, não é o fim do mundo. E no caso do Clay Thompson, ele teve o azar de ter as duas. E ele mesmo falou o quão frustrante foi e que a segunda lesão do tendão foi muito pior. Não só porque ela é mais problemática, mas porque foi logo depois da primeira. Ele já tinha feito a reabilitação. Você volta a estacar zero, né? Você já passou por todo o processo psicológico, tipo, tá bom, vou ter que fazer isso. Ele falou, tinha acabado de sair de título. Então tudo bem fazer uma pausa, mas tem que fazer de novo, vendo o time sofrer, sentir tanto a ausência dele, muito mais complicado. Então talvez a gente lide com mais naturalidade com essas lesões avulsas, mas elas juntas vão ser sempre um baque gigantesco. Por isso o Clay Thompson é uma história de superação tão impactante, por isso que o começo dele foi tão lento. Mas agora está esquentando, é muito importante para o Warriors que ele funcione, para eles poderem brigar pelo título de novo. Muito importante para o Clay Thompson, para uma nova extensão de contrato, talvez. Porque o Warriors quer ficar com ele para sempre. Claro. Mas também não quer ficar pagando caro só pelo passado, quer que ele continue produzindo. E parece agora que ele está voltando a ser aquele jogador, 90% daquele jogador, está mais que bom. É, acho que o mais importante é que ele possa voltar a ter o mesmo estilo de jogo. É isso que faz tanta falta no Warriors. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses 15 minutos. Se vocês quiserem mandar um palpite, uma sugestão melhor de tema, assina o Bola Presa, vai lá no grupo e coloca. É isso. Simples assim. Vocês serão muito bem-vindos, inclusive, no grupo de discussão, para a gente conversar bastante sobre basquete. Mas é claro que vocês vão ter acesso a muito conteúdo exclusivo. Aproveitem. Assina o Bola Presa. Dá like no vídeo. Se você está aí ouvindo o podcast, faça só um minuto de silêncio. É isso. A gente se vê muito em breve, quinta-feira, ao vivo, com o nosso podcast semanal no YouTube. Sexta-feira, no Spotify, no seu jogador de podcast favorito. Tchau. Tchau, tchau.